Música Hoje, 21 de março, é dia internacional contra a discriminação racial. Para marcar a data instituída pela ONU em 1966, o governador Tarso Genro assinou no Palácio Piratini pacto pelo fim do racismo institucional. Nós consideramos que um governo como o nosso, um governo preocupado com a inclusão e com a igualdade, esse governo não tem apenas que garantir os direitos humanos, ele tem que promover os direitos humanos. Eu já conheço de longa data a determinação do Tarso Genro, até porque fui o primeiro assessor para a política da igualdade racial do Rio Grande do Sul, na sua primeira gestão na Prefeitura de Porto Alegre, e desde aquela data nós trocamos várias ideias sobre essas questões, principalmente a questão das políticas públicas, das iniciativas institucionais para a eliminação do preconceito racial e de todas as formas de preconceito. Os poderes estarem aqui, a Assembleia Legislativa está tramitando, o Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral de Justiça, a nossa Procuradoria do Estado, e firmar esse pacto é muito importante para que isso ocorra de maneira harmônica. e aí O que é isso?